valeu ok galera do youtube é boa tarde pra vocês que está nos prestigiando a gente já recebeu mais uma tv aqui na nossa bancada e essa tv é uma gradiente ela chegou aqui na nossa bancada com o seguinte defeito ela estava trocando os canais ligando e desligando por ela mesmo sozinha e às vezes ficava vermelha ficava escura voltava o brilho todinho mas a gente já conseguiu aqui dar uma ressolda nela aqui é só damos o amplificador da memória e das teclas também e conseguimos graças a deus habitar um um êxodo né com ela porque essa tv aqui ela é o primeiro conceito é renovemos a memória dela e ela está no estado de uso né ea gente vai conseguir com fé em jesus cristo a gente vai deixar o cliente satisfeito né pois a gente vai ligar ela aqui galera que ela ainda está aberta ali a tampa dela precisa colocar é a gente vai colocar ligar ela aqui pra vocês verem o estado que ela ficou viu vamos ver como é que ela vai se comportar liguei a tv já acendeu a tv aí galera tá toda abertinha toda perfeita a cor tá normal é uma gradiente de 21 polegadas eu creio né ela é uma 21 51 aí a gente tamo aqui com ela aí ó já perfeita e por isso a gente vamos agradecer os nossos coleguinhas do youtube e aqueles que nos prestigiam né no é vendo nossos canais lá curtindo nossos canais e nossos aparelhos que está posto lá no youtube assim a gente vai agradecer vocês por mais um vídeo mais um vídeo é postado já e você que gostou do vídeo é acena lá o sininho pra gente também dá um joinha pra nós lá e se inscreva no canal para que a gente venha obter mais vídeos e graças a deus está aí galera já está resumido já e o meu muito obrigado e uma boa tarde para vocês e nossos agradecimento nossos é cliente também né que traz o aparelho para que a gente ganha o nosso pão e o nossos que é a clientela que está lá e vendo nossos nossos vídeo lá no canal tá bom fica com deus rapaz até outro vídeo viu